Eu achei o novo mob do Minecraft, o tapete de zumbi. Galera, pra nós poder colocar esse tapete, primeiro nós temos que fazer um chão aqui de madeira. Pronto galera, acabei de fazer o chão de madeira. E o primeiro tapete galera, que nós vamos botar, é esse tapete verde aqui ó. Depois esse azul, depois esse tapete azul claro, depois mais esse tapete verde, e por fim a cabeça de zumbi. E olha como ficou o tapete. Já deixa o like e se inscreve no canal.